Eu estava no dia 5 de agosto de 1971, na fazenda, sete para oito horas da noite, chegou dois cidadãos lá, inclusive o meu filho, que ele é Robert, como UFM, se identificando como funcionário do DNR. Eu era vereador nessa época, dizendo eles que precisava de uma assinatura minha, eu extrai, porque de onde chega lá o sujeito dizendo que ele deveria, mas eu vim. Eles chegaram a pé lá, deixaram o carro desatolado a uns 10 quilômetros lá da fazenda, desatolei o carro deles lá, puxei. Quando chegou aqui no posto Franco, eles estavam acampados, tinha um acampamento de batalhão esse tempo aqui, mas era um deserto. Aí eles se encostaram lá e voltaram, e quando chegavam lá diziam, eles diziam que era para levar você para a Segurança Pública. Eu digo, o quê? Por quê? Eu digo, não, não vou não. Aí eles me levaram lá para o batalhão, passaram a noite lá. Então, foi no oito dias, dez horas do dia mais ou menos, chegou um caminhão lá e foi o meu. Já vim o auxílio bom, que é o pai daquele rapaz, Pedro Moraes, um bocado, tudo preso. Um bocado que eu não reconheci tudo na hora. Subiram lá no Alfa Romeo, carroceria, passaram um algeme no meu braço, botaram sentado no forro de cada carroceria, e algemado aqui na carroceria do carro, e umas cordas amarradas do lado para o outro do carro, e um bocado de gente algemado e preso na corda. Aí ficamos lá, quando foi, passaram o dia, a noite, quando foi a noite, na segunda noite, eles chegaram para a Pormenonda lá. Chegaram para a Pormenonda lá, algemado. E aí estivemos lá, perguntaram, você conhece esse homem aí, você quer dizer, e todo mundo, é claro, eu conheci, eu vou falar com a Pormenonda na casa, bem aí na praça, ali, onde a casa dela, da mãe deles, era amendada da Pormenonda, você vai falar com a Pormenonda, é vizinal. Gente, inclusive, gente muito boa. Pessoa importante a Pormenonda. Eu falei, conheço, é meu vizinho. Também foi uma pergunta que eles fizeram. Aí pegaram ele e levaram lá para a outra casa, lá nela. Tinha alguns acampamentos lá na Roda Vaz, assim, levaram para lá. Lá era maior que o dinheiro que eles fizeram com ele. Bateram nele de palmatória, palmatória, bateram na bunda dele, dando choque, um negócio no ouvido dele, fazer ruu, e ele gritava todo mundo. O senhor chegou a ver essa máquina? Eu vi, eu estava lá com a mão na cabeça olhando. Olhando ele tomar choque? Nós tudíamos, Pedro Moraes, os que estavam lá tudinhos, lá nessa barraca, lá. Levaram, agora acompanhamos, levamos todo mundo com a mão na cabeça. Eu vi, eu vi, chegamos lá, ele levaram ele para lá, todo mundo acompanhou. Bom, aí de lá, quando nós saímos de lá, voltamos lá para a barraca, ele voltou. Mas ele não teve direito de entrar na barraca, ficou em pé. Aí eles disseram que quem quisesse bater nele, podia bater o senhorinho lá. Ninguém, um, dois, bateram nele. Aí o Pedro Moraes ficou tanto quieto lá. Então, eu ficava sem vergonha, nojento, bater no copo do velho. Ele, é, bater, não estava assim na cara, não. Aí de lá, eles levaram ele lá para outra barraca. Aconteceu, mas eles levaram ele. Quando foi no outro dia, ele, pegaram ele, embarcaram no carro, ele, Pedro Moraes, Zé da Marcelina, e mais outros. Porque eu não reconheci bem, não estou. Embarcaram no carro. Depois nós vimos um avião das Forças Armadas. Como é que dá o nome? Dava. É o avião da Aeronáutica, né? Da Força Aérea, né? Passando lá, ele apareceu para fazer. Foi o que eu sou que foi isso. Aí ficamos lá. Tchau. Tchau.